Olá, nobro negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, portugueses encantados com o novo Mengão de Dorival Júnior, entrevista reveladora de Felipe Luiz. Milhões na conta do Mengão com a classificação para a Copa do Brasil, no Brasil, arrasca no Barcelona ou Real Madrid, João Gomes no Liverpool, roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Galera, se você ama o Mengão e gosta de acompanhar as notícias todas em primeira mão, como é que você ainda não baixou o OneFootball? É isso mesmo, o OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol de todo o planeta Terra. O OneFootball, na palma da sua mão, você tem aqui no seu celular todas as notícias do Mengão. Então, não perca tempo, baixe agora, o QR Code está aqui para você apontar o seu celular e baixar, ou ainda, aqui no link, o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, no seu celular você baixa agora o OneFootball. Ah, quem aqui na Europa baixou o OneFootball viu Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil totalmente de graça e vai conseguir ver os dois jogos finais da Copa do Brasil totalmente de graça aqui da Europa. Quem está aí no Brasil vê os jogos da Bundesliga, o Bayern de Munique, vários outros jogos totalmente de graça. Então, não perca tempo, meu amigo, baixa agora o OneFootball. Eu, pessoalmente, não deixo de usar todos os dias o OneFootball. Está na hora de você ter acesso a isso também. Meus amigos, vamos lá, Mengão, Mengão, mais uma final do Mengão. Meus amigos, a gente vive um momento histórico na história do clube, um time histórico, que desde 2019, meus amigos, foram 18 campeonatos, tirando os de ponto corrido, 18 campeonatos disputados pelo Flamengo. Desses 18 disputados, o Flamengo chegou a 14 finais, meus amigos. Vocês conseguem entender a magnitude do momento que a gente está vivendo? De 18 campeonatos disputados, o Flamengo chegou a final de 14 nos últimos quatro anos. desde 2019. O pessoal fala, ah, 2019 já acabou, tira 2019 da cabeça. Não dá para tirar 2019 da cabeça, meus amigos, porque é uma era de ouro do Flamengo. O Flamengo, nos últimos três anos, conquistou quatro títulos por ano. 2019, Taça Rio de 2019, Campeonato Carioca de 2019, Libertadores de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019. Dois com Abel Braga, dois com Jorge Jesus. 2020, Recopa Sul-Americana com Jorge Jesus, Supercopa do Brasil com Jorge Jesus, Taça Guanabara com Jorge Jesus e Campeonato Carioca com Jorge Jesus. E 2021, Taça Guanabara com Jorge Jesus e Campeonato Carioca com Jorge Jesus. Ah, Taça Guanabara não vale. Pois é, com Paulo Souza esse ano a gente não ganhou. Campeonato Carioca com Jorge Jesus e Campeão Brasileiro de 2020 em 2021 com Jorge Jesus e Supercopa do Brasil em 2020 com Jorge Jesus. Ou seja, meus amigos, a média é de quatro títulos por ano. E podemos chegar aí ao Bida Libertadores, ao Bida Libertadores desse elenco e a conquista inédita da Copa do Brasil para fechar com chave de ouro a história aí dos elencos mais vitoriosos da história do Flamengo. E quem sabe aí ano que vem, em 2023, a gente não leva o Mundial também. Meus amigos, é para comemorar muito e é para enaltecer e para curtir bastante esse time especial do Flamengo que a gente trouxe aí para o nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Deus, a gente tem aí um time que pode, com a conquista da Copa do Brasil, conquistada, com a conquista da Copa do Brasil, chegamos à final ontem com a vitória de 1x0 sobre o São Paulo. Quem sabe aí é um time que possa ganhar todos os títulos que disputou, meus amigos. E aqui em Portugal não fica para trás aqui a divulgação do Flamengo. Os jornais, todos os jornais portugueses comentaram aí a classificação do Flamengo. A bola diz, Flamengo está na final da Taça do Brasil. Aqui, geralmente, se chama Taça em vez de Copa do Brasil. O Flamengo, ao derrotar nesta madrugada o São Paulo por um golo a zero, golo de Arrascaeta no Maracanã, selou a sua passagem para a final da Taça do Brasil. O Rubro Negro já tinha vencido a primeira mão por 3x1, agora guarda o desfecho da partida entre Corinthians e Fluminense. Essa é a oitava final da Taça do Brasil do Flamengo. Ou seja, a gente tem que equilibrar aí. O jornal Sapo Desporto também trouxe Flamengo de Everton Cebolinha na final da Taça do Brasil. O Mengão bateu o São Paulo por um a zero na segunda mão realizada no Maracanã. O Flamengo, onde joga o ex-Benfica Everton Cebolinha, qualificou-se na madrugada desta quinta-feira para a final da Taça do Brasil, depois de vencer o São Paulo por um a zero. Em um jogo da segunda mão das meias finais da competição realizada no Maracanã, e com um antigo extremo encarnado a entrar a partir do banco, o resultado final estabeleceu seus 36 minutos por Georgiã de Arrascaeta. Recorda-se que na primeira mão a equipa carioca já tinha triunfado fora por 3x1. Resta agora aguardar o segundo finalista do duelo entre Corinthians e Fluminense. A equipa de Vitor Pereira encontra-se empatada em dois golos a meio da eliminatória e vai discutir o acesso à final. Meus amigos do Flamengo, é notícia aqui em Portugal praticamente todos os dias. E aí, meus amigos, é o seguinte, uma coisa importante, o Dorival recebeu muitas críticas em função das escalações. Não é nem das escalações, porque as escalações a galera, quando o time reserva do Flamengo vinha ganhando, ninguém vinha criticando. Os dois empates aí contra a Ceará e contra o Goiás, o Dorival, por parte, minoria da torcida do Flamengo, recebeu algumas críticas aí. E aí, eu gostei muito da análise do Rafael Oliveira. Classificação do Flamengo para a segunda final premia estratégia criticada por alguns nas últimas semanas. Com 1 a 0 sobre o São Paulo, o Rubro Negro confirma a vaga na decisão da Copa do Brasil, a décima primeira do clube desde 2019. Alvo de questionamentos das torcidas nas últimas semanas, a escolha de Dorival Júnior por dividir o elenco em dois e utilizar os titulares nos torneios de mata-mata teve seu valor confirmado nessa quarta-feira. Com 1 a 0 sobre o São Paulo, o Maracanã, o Flamengo fechou a semifinal da Copa do Brasil por 4 a 1 e ratificou a presença na decisão. Em outubro, os rubro-negros terão duas finais de campeonato, a outra da Libertadores, no intervalo de 17 dias. Algo impensável para os torcedores no meio do ano, quando o departamento de futebol enfrentava uma crise que culminou na saída do ex-treinador Paulo Souza. Não é fácil estar na semifinal e finais todos os anos. Esse elenco está conquistando isso, pontuou o Felipe Luiz, um integrante desde o início da era vencedora em 2019. Com mais duas decisões garantidas na agenda, o elenco atual chegará a 11 finais em quatro temporadas. Quatro de Carioca, duas de Libertadores, duas de Supercopa do Brasil, uma de Mundial. Está faltando aqui uma da Recopa Sul-Americana. Falta uma da Recopa Sul-Americana nessa conta aqui, amigo. Quatro Cariocas, duas Libertadores, duas não, três Libertadores. São duas, três. Então, uma a mais. Duas Supercopas. Não, na verdade, são três finais de Supercopas. Na matéria, o cara deu uma vacilada. Três finais de Supercopas, uma de Mundial de Clubes e uma Recopa Sul-Americana, totalizando 14 finais. 14 finais. Com detalhe, será a primeira Copa do Brasil, o torneio que ganhou o status de única joia que faltava a coroa rubro-negra desse elenco. A Copa do Brasil tem uma importância grande para todos no clube. É uma competição que sempre valorizamos muito nos últimos anos. Mas não conseguimos chegar à final. Batemos na traga. É para fazer história com a camisa do Flamengo. Tem que ter esse título sonhado. opinou Felipe Luiz. Meus amigos, é isso que eu digo a vocês aqui. A gente vive um momento histórico na história do Flamengo. Daqui a 20 anos, 30 anos, vão se lembrar da geração de 19 a 22, como se lembram, como se lembram da geração, da mítica geração que eu fui agraciado de ver na década de 80. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Tem uma galera meio histérica na internet, gritando, qualquer coisinha. Grita, faz barulho. Não, calma, pessoal. Eu, de novo, eu apoio aí. Ah, o Dorival é o melhor técnico do mundo? Você queria o Dorival? Não. Não. Não queria o Dorival lá antes da entrada. Não tem problema nenhum falar nisso. mas que é um treinador que faz um trabalho excepcional e até pela sua forma de ser. A entrevista coletiva ontem, está aqui no canal, se vocês quiserem ver, o Dorival Júnior, é uma aula de humildade, é uma aula de profissionalismo, é uma aula de conhecimento e é uma aula de sensibilidade. Falando em entrevista, outra figura mítica desse Flamengo, um cara que já entrou na história do Flamengo, é o Felipe Luiz. E ele dá uma entrevista, meus amigos, extremamente interessante, mostrando que é um jogador de inteligência acima da média e um ídolo eterno com a camisa rubro-negra. Dá uma olhada aí na entrevista. No momento, falar da sua atuação, mais uma grande atuação sua. O processo até mesmo da comissão técnica e do departamento médico que você se for pado em alguns jogos justamente para você ter a sua melhor forma física. Eu queria que você pudesse falar sobre esse momento, porque no início do ano muitas vezes te criticaram e agora você também chega numa final e recuperado, né? Fisicamente, você está bem fisicamente no seu melhor futebol. bem, me sinto muito bem. Obrigado primeiro pela elogia, né? É, eu sempre que me escuta e me sinto muito feliz. No grande momento, seja fisicamente, seja mentalmente, dentro do campo, com os meus companheiros. Porém, não só o fato de ser poupado, eu não vejo isso. Eu vejo como um cara que está concorrendo pela vaga, que está vindo forte e que está no bom trabalho. e isso não é poupado. É um outro jogador que também está merecendo jogar, que é o caso do A8. Então, essa concorrência faz com que os dois cresçam. A gente vê, já viu ele fazer grandes atuações cada vez que jogou, e isso me exige estar cada vez melhor. E, com certeza, um jogador da minha idade, 37 anos, jogando a cada três dias, a gente já sabe que o meu corpo, a fatura chega. Então, nesse momento, com essa metodologia do Dorival e a concorrência interna que ela existe, está fazendo com que, tanto fisicamente, como os dois jogadores também estejam crescendo na parte técnica de campo. Então, como eu falei, me sinto muito bem. Um momento muito feliz do time. mais uma final. E, acredito, não é fácil. Não é fácil chegar. E estamos preparadíssimos para o que vem pela frente. Mas deixa eu dar um pouquinho para frente. Sim, desculpe. Para essa direção, né? Vocês conquistaram quase tudo. E a Copa do Brasil é um título que ainda não veio. Vocês confirmaram agora a vaga na final da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse significado também, de também tentar buscar essa Copa do Brasil. É uma competição muito especial. Muito especial. Eu vi, quando era pequeno, o Cris Silva ser campeão. e torci muito o time de Santa Catarina. Eu sou de lá e sempre quis conquistá-la, né? E quando eu consegui vestir a camisa do time, veio do meu coração, que é o Flamengo. Sempre tive a oportunidade de chegar, mas nunca de chegar numa final. Ano passado, no semifinal, no outro ano, meus pênaltis para o Atlético Paranaense. E sempre com uma dificuldade de chegar. Mas esse ano, estamos aí vivos. Muito complicado vai ser a final. Não tenho dúvida disso, mas a gente chega num momento onde a gente se sente muito bem preparado. Já vivemos momentos difíceis onde isso nos criou essa casca para poder enfrentar essas decisões que são tão importantes para a gente. O fato de chegar numa final de Copa do Brasil e poder ser campeão é, mais uma vez, a oportunidade de escrever o nome da história desse clube gigante. E aí, ninguém mais apaga. Ninguém mais apaga um jogador que é campeão com essa camisa, né? E eu me sinto privilegiado por poder estar vivendo isso. Felipe, por favor. Você, no começo da temporada, atuando com o Paulo Souza, teve até o seu rendimento questionado. E com o esquema, a estratégia do Dorival, você conseguiu voltar a jogar em plena forma. A gente tem visto a cada jogo o seu em campo. E com a lesão do Arana, chegou a se falar o seu nome na seleção. Os olhos ainda brilham em pensar nessa possibilidade? Então, com o Paulo Souza, eu fiz grandes jogos, grandes jogos. É injusto falar que eu realmente fui criticado. Fiz alguns jogos ruins, bem abaixo. E eu mesmo sou o primeiro que me cobra. Porém, eu fiz um dos meus melhores jogos com a camisa do Flamengo aqui, final da Supercopa. E sou muito orgulhoso do que eu vivi naquele momento também com ele. Porém, foram momentos difíceis, onde a gente teve um começo muito ruim de brasileiro. E isso acabou que hoje a gente está pagando preço. E nesse brasileiro a gente está bem atrás. Mas, como eu falei antes aqui para a sua companheira, o fato de poder estar com essa metodologia, com o Ayrton, vindo e crescendo cada vez mais, isso está me dando, fazendo crescer também. E está me dando esse descanso físico que meu corpo precisa com a idade que eu tenho. E sobre a seleção brasileira, primeiro, é muito triste. Eu vivi o que o Arana viveu em 2010. Quebrei a perna, perdi a Copa do Mundo. E é um momento, assim, onde eu me senti, assim, sem chão. Não consegui entender, né, por que estava acontecendo aquilo. Um jogador desse nível, o que o Arana veio fazendo, é um jogador garantido na Copa do Mundo, praticamente, eu acredito que sim. E acabou eu perdendo a Copa do Mundo. É muito triste, eu falei com ele, mas eu tenho certeza que ele vai poder dar a volta por cima. E quanto ao Tite, se ele quiser que eu seja europeiro, se ele quiser que eu ajude na fisiologia, na análise, qualquer coisa. Um jogador, eu, em 2019, foi o meu último jogo com a seleção. Naquele vestiário ali, a gente foi campeão. E eu dei um discurso, sabendo, reconhecendo a minha idade, 34 anos, eu estava acabando, eu ia fazer 34 anos. E sei que não é fácil, você vir com 34 anos para a seleção. E eu sempre sabia que poderia acontecer de não ser mais convocado. Mas você nunca diz não para a seleção brasileira. Em qualquer que sejam os aspectos. É o auge, é o que o jogador pode aspirar, o máximo que o jogador pode aspirar. E a melhor seleção do mundo, chega como favorita. E se ele quiser, como eu falei, em qualquer setor, eu tenho que esperar para ele. Na verdade, o exagero improvisado. No sábado, a gente foi perceber que o Alisson estava jogando e teve um momento que o Dorival chama, o time, acho que foi na hora do tempo técnico. E você sai do banco ali, você vai conversar com o Ayrton. Você está falando muito do Ayrton, sobre a evolução dele. O importante, você é mais experiente, ele mais jovem. O importante nessa relação dos dois, o quanto você ajuda, não só ele, como os jogadores mais jovens do elenco. Assim, obviamente que eu e ele somos jogadores bem diferentes. Ele é um jogador muito rápido. e eu quase, quase perto na velocidade, mas não tão rápido como ele. E é um jogador que, quando você tem uma certa idade, e já aconteceu várias vezes comigo durante a minha carreira, eu já concorria pela posição com muitos companheiros. E um cara que foi no Atlético de Madrid, eu vi ele jogar e eu falava assim, acabou para mim, que era o Lucas Hernandes. Ele começou a jogar, eu falei, acabou. Acabou, me atropelou. Não tinha como. Não tinha como. No final, eu acabei jogando eu de lateral e de zagueiro. Mas eu via que a força que ele tinha, a jovem, fazia tudo certo e tal. E eu sinto isso com a Ayrton também. Ele joga, eu falo, o momento do jogador, ele chega, os jovens começam a atropelar os mais velhos, porque eles vêm com mais força, mais velocidade, mais vontade e tudo mais. E aí, eu não quero entregar meu posto assim. Eu quero que ele arranque de mim. Então, cada vez que eu entro no campo, eu dou o máximo também para ele ter que dar o máximo. E eu vou vender caro essa vaga. E aí, isso faz com que os dois cresçam. Mas, uma vez que ele entra no campo, eu quero ganhar. E aí, eu ajudo ele ao máximo também. Eu dou os meus conselhos que eu vejo como lateral, que, como eu falei, são muitos jogos, e eu vivi quase todas as situações dentro do campo. E tento passar isso para ele. Esse jogo do Goiás, principalmente, era um jogo que exigia muito que fosse por mais por fora. E aí, eu tentei falar isso para ele. e ele fez uma jogada linda no final e quase fez o gol. Então, é um jogador excelente e tem muito futuro com essa camisa. Você falou sobre vender caro, vaga. Cabe mais um ano de Filipe Luiz no Flamengo? Firminense, domingo às quatro da tarde. Valeu, Filipe. Um abraço. Meus amigos, essa declaração em relação a Ayrton Lucas é sensacional. É de um jogador acima da média. E, Tite, eu vou dizer uma coisa a você. Não convoque ele para o lateral esquerda, mas leve ele para a Copa do Mundo, porque o Filipe Luiz é uma figura que será um excepcional treinador. e eu espero que um dia ele seja treinador do Flamengo. Ele deu outras declarações. Ontem ele estava bastante falante. Mais uma final da Copa do Brasil. Ele falou um pouquinho da era Paulo Souza. Filipe Luiz, depois do jogo em que o Flamengo venceu por 1x0 e se classificou para a final da Copa do Brasil, fez uma comparação com o trabalho de Paulo Souza, técnico português que comandou o Flamengo no primeiro semestre e o atual comandante Dorival Júnior. Mesmo muito elegante na comparação ao lateral disse que o time não conseguiu se encaixar com as ideias de Paulo Souza e que com o Dorival, mesmo o atual treinador implantando um esquema que os atuais jogadores nunca praticaram, a coisa deu liga. Vou dar um exemplo. Quando a bola chega no lateral, ele tem que vir aonde estão as linhas de passe que ele vai ter. Mas isso eu estava sentindo que a gente não tinha. Sentia em determinados momentos que a gente não sabia o que fazer. Era um sistema novo e a gente tinha que aprender. Mas para aprender leva tempo. Assim não conseguiu encaixar. Eu não encontrava o Arrascaeta na melhor posição. Ele não conseguia me encontrar. Era a mesma coisa com o Everton Ribeiro. Eles são jogadores que precisam ter a bola para criar o jogo. São eles que mandavam no time. por isso eu falei que naquele momento faltava a química. Ele avisou isso, meus amigos. Ele avisou isso na final do Carioca. Se na final do Carioca o Paulo Souza tivesse sido mandado embora e se tivesse trazido o Dorival Júnior, meus caros, nós estaríamos disputando também o Campeonato Brasileiro. O que faltou foi o início de ter um terço da temporada jogado fora com o treinador que se via que não dava certo, que se via que não tinha condições mas a diretoria quis insistir com o apoio de parte da torcida muito mais voiviscerando ódio do que realmente raciocínio. Hoje sim descompleto a ele. A gente sabe o que fazer e por mais que seja um esquema diferente a gente encaixou. Voltou a ter a química e as vitórias mostram isso. Todo esse ambiente o Dorival trouxe o elenco para o lado dele e é mérito dele. Pegou um time desacreditado e agora está pagando 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 o preço estamos muito longe do Palmeiras. Essa é a realidade de um mau começo do campeonato brasileiro. Ainda aí falando em Arrascaeta o Felipe Luiz também deu uma declaração importante um cara que conhece o futebol um cara que jogou quase toda a sua carreira aqui na Europa ele falou o seguinte Arrasca Sobra é um craque é muito difícil manter um jogador desse nível no Brasil por tanto tempo ele quer continuar aqui também graças a Deus ter essa identificação com o clube e com a torcida é um privilégio para a gente todo mundo sabe que ele poderia estar no Barcelona no Real Madrid no Chelsea diz Felipe Luiz na zona mista ele é muito acima da média quando a bola vem para mim eu já vejo onde ele está e acho que os companheiros também fazem isso ele é decisivo principalmente nesses momentos e é onde ele mais cresce é assim que vemos quais são os grandes jogadores além do momento artilheiro na Copa do Brasil Arrascaeta se destaca com assistências Uruguaio é o meia com mais passes e participação para gols na temporada foram 12 bolas na rede e serviu de garçom por 17 vezes nem mesmo as dores no público que assustaram a torcida do Flamengo durante a semana foram capazes de atrapalhar o rendimento do Camisa 14 meus amigos Mengão é só alegria Mengão é só alegria vamos subir esse like vamos subir o Youtube está me dando uma boa sacaneada e não está distribuindo os meus vídeos então é muito importante aí o seu like para que a gente possa distribuir cada vez mais os nossos vídeos e a novela João Gomes Liverpool continua agora é o Dessan meus amigos o Dessan é que fala de João Gomes no Liverpool velório vermelho Liverpool prepara a oferta para brasileiro João Gomes do Flamengo enquanto Johan Klopp mira o meio campista o Liverpool está preparando uma oferta para João Gomes para ajudar a refrescar o meio campo do clube segundo relatos Hugen Klopp disse a hierarquia do Liverpool que era um novo meio campista em meio às críticas ferozes à atual dinâmica que o Liverpool tem à sua disposição essa não é a melhor temporada do Liverpool realmente isso levou o oleiro do clube à procura de um novo meio campista para refrescar as coisas consequentemente eles desembarcaram no prodígio do Flamengo de 21 anos João Gomes mas apesar da longa distância e a diferença de termos entre o Reino Unido e o Brasil isso não impediu de Klopp de assistir seus jogos meus amigos o técnico do Liverpool está assistindo os jogos do Flamengo para ver João Gomes o jornalista Júlio Miguel Neto informou que Klopp estaria interessado no meio campista com o técnico dos Reds dizendo que observa o jogador há muito tempo Gomes já se tornou uma figura chave na equipe do Flamengo tendo atuado 104 vezes desde que invadiu a equipe principal em 2020 a versatilidade também uma grande parte do jogo do jovem tendo atuado no meio campo defensivo no meio campo central e na ponta direita do Flamengo na ponta direita do Flamengo é por sua conta isso aí não é verdade não no entanto sua falta de gols ou assistência será uma preocupação para Klopp se ele planeja utilizá-lo como meio campista mais avançado mais realista porém Gomes pode vir a ser o substituto de longo prazo para Fabinho que também é brasileiro é verdade é verdade isso aí ele pode ser um grande substituto para o Fabinho lá no Liverpool acho que o João Gomes aliás é uma coisa que eu sempre digo o João Gomes também é primeiro volante o Thiago Maia ele é um primeiro volante mais clássico mas o João Gomes também é um primeiro volante é um cara ali e é um cara que enche o meio campo quando você tem o João Gomes em campo acho que até assim o 4-3-3 a falta do quarto homem na segunda linha o João Gomes em função aí do seu pitbullismo se existe esse termo faz com que o Flamengo consiga jogar com três atacantes na frente porque o João Gomes é o cara que arruma todo o meio campo do Flamengo ali porque ele está em todo lugar ele está dando bote em todo lugar e está ganhando a maioria das divididas e a saber de você meu amigo você quer o João Gomes muitos anos com a camisa do Flamengo ou você acha que a gente vai perder o João Gomes em algum momento eu sou mais realista acho que o João Gomes infelizmente na próxima janela deve deixar o Mengão e deve ser um dos grandes jogadores da Europa meus amigos se inscrevam no canal está aqui plaquinha de 100 mil inscritos eu vou sortear duas camisas do Mengão eu estou com uma camisa linda aqui brasileira Adidas essa não é brasileira não essa Adidas aqui com o símbolo do Mengão uma camiseta que eu amo você gosta de produtos oficiais do Flamengo eu vou ensinar você a comprar com um enorme desconto dá uma olhada aí então vamos lá galera loja que espaço o Bruno Negro loja oficial do Flamengo vamos procurar aqui linha 3 no manto 2 vamos lá no manto 2 do Flamengo aqui manto lindíssimo vamos lá 2G vamos comprar 2G comprar comprar 2G é o meu aí está aqui vocês estão vendo aqui no cantinho 299,99 aí primeiro vocês vão primeira compra que vocês fazem no site do espaço o Rubro Negro manda aqui primeira primeira compra ok já vai dar 10% de desconto já vai ter 30 reais fora ah mas ainda está caro aí vai código do vendedor você vai botar FLA em Portugal que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal vamos lá ou seja galera você do 299,99 você economiza 43,50 ou seja quase 50 reais para ter o manto sagrado novo então o que você está esperando entra no espaço Rubro Negro usa aí cupom de desconto primeira compra como eu estou mostrando aqui código do vendedor Flamenguista em Portugal e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro Negro eu infelizmente ainda não tenho mas em breve vou comprar e se você chegou se você gostou desse vídeo curta compartilhe divida com seus amigos se inscreva no canal se inscreva no canal vejo você no próximo vídeo aquele abraço tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto